O crescimento de 2021, de 2022 e do primeiro semestre de 2023 foi significativamente mais alto do que aquilo que eram as projeções iniciais. O crescimento de 2021 passa de 5,5 para 5,7, o crescimento de 2022 de 6,7 para 6,8 e o crescimento de 2023 do primeiro semestre de 2,4 para 2,5. Esta é a melhoria dos dados do crescimento. Os dados de 2021 são dados definitivos. Os de 2022 são uma atualização das projeções do Instituto Nacional de Estatística e os dados de 2023 ainda são a primeira projeção. Esta melhoria do crescimento é um crescimento que se deve, sobretudo, à melhoria do consumo privado, à sustentação do investimento e também relativamente ao contributo das nossas exportações, da nossa capacidade de, na frente externa, continuar-nos a exportar de forma significativa. Estes dados levam-nos a uma segunda conclusão, que é confirmarem a trajetória muito firme de convergência de Portugal com a zona euro, isto é, com o crescimento de Portugal acima da zona euro, por 7 anos dos últimos 8. Nos últimos 8 anos, Portugal cresceu mais do que a média da zona euro em 7 desses anos. A exceção foi o ano de 2020, o ano da pandemia, mas estes dados confirmam que, com a exceção de 2020, Portugal cresceu desde 2016, até agora, mais do que a zona euro.